boa tarde gente paz e graça a todos vou mostrar aqui um cálcio para as plantas é se vocês verem vocês observarem vocês verem algumas ó aqui algumas dá pra ver aqui pra ver assim é algumas tipo assim ainda dá pra ver que é a casca dos ovos então gente eu bati no liquidificador para colocar nas plantas então como colocar nas plantas às vezes você pode perguntar como colocar nas plantas então então gente eu coloco tem um vaso que esse vaso ele é um pouco grande eu coloco eu coloco assim a redor das da planta duas colheres de sopa tá olha gente para o cálcio na planta tá aí eu estou estou colocando aqui para vocês para vocês verem nessa daqui eu só vou colocar uma a gente porque a caqueira não é muito grande e nunca colocar próximo a raiz da planta da gente olha só gente isso é uma maravilha para as plantas gente porque porque tem cálcio e é ótimo para as plantas aqui eu consegui eu consegui é um só conseguir as cascas dos ovos na escola e sempre utiliza na escola muito é utiliza na escola para a merenda dos alunos aí eu pedi para a moça que trabalha lá na cozinha e ela me deu então toda semana eu vou ter aí as que não der para mim colocar a me colocar aí para a semana eu já vou vou ter para colocar aqui no pezinho de pimenta vou colocar também só uma mesmo uma colher de sopa nesse pezinho na brasileirinha vou colocar só um também nessa 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 daqui que a caqueira não sei se dá para vocês verem mas a caqueira não é muito grande ela é pequena então eu só boto uma uma meia colher somente nunca próximo as raízes vou colocar aqui também só um pouquinho um pouquinho para vocês verem aqui ó um pouquinho em cada 10 porque assim essas caqueira que eu estou colocando aqui elas são pequenininhas elas não são grandes então eu boto um pouquinho um pouquinho para vocês verem pronto gente já nessa já nessa vou colocar aqui ao redor aqui não sei se vocês perceberam mas essa essa planta elas olha é uma caqueira eu coloquei as duas juntas para ficar bonita para ficar mais elegante tá gente olha só mais um pouquinho nessa outra que a irmã dessa vou colocar também não nunca na raiz aqui gente olha como eu mostrei para vocês não sei se eu mostrei não lembro mas essa daqui eu comprei em recife acho eu acho que com o clima daqui ela não não está se dando com o clima daqui ela está tão tão maltratadinha então vou colocar um pouquinho um pouquinho um pouquinho para ver se essa outra aqui também gente eu comprei junto com ela no recife o clima do lugar daqui do lugar eu acho que elas não estão se adaptando não com o clima daqui esse daqui também um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho bom gente bom gente bom gente como vocês viram é eu coloquei em quase em quase todas as plantas é eu fiz isso para mostrar para vocês para vocês ficarem sabendo também quem tiver suas plantinhas é colocar também fazer isso que é muito bom que cálcio para as plantas então gente olha tchau tchau é deixa o like lá curte se inscreve lá se inscreve lá e compartilha com os amigos tá tchau tchau beijos para todos tchau 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 tchau